E aí pessoal 100%, mais um projeto Monalited, nós vamos fazer aqui um trabalho sobre esse Receiver, é um Receiver Sony, modelo STR-V3, STR-V3 quando você passa a chamar de V, você tem esse sufixo V, vai de V3 até V7, V7 é Monster Receiver, V3 é o Receiver de entrada, fabricado no final da década de 70, se eu não estou enganado, fabricado a partir de 1978, saída ainda transitorizada, não tem STK, graças a Deus, e esse trabalho aqui vai ser mais um daqueles de recuperação, que é a fabricação desse aplique lateral, dos dois apliques laterais, e repintura do tampo superior. Com sorte, os parafusos deste aplique foram guardados, porque os apliques apodreceram e foram jogados fora, então você aplique lateral e pintura da tampa superior. Só que esse projeto aqui, eu vou lançar uma questão pra vocês, vocês que assistem o canal, eu posso resolver aplicando uma folha laminada sobre uma placa de MDF ou de aglomerado, ou eu posso fazer com uma madeira maciça, com uma peça de madeira maciça. O que vocês querem? O que vocês acham que é o melhor? O que vocês propõem para fazer nesse receiver? MDF relaminado ou madeira maciça? Escreve aqui embaixo, no campo comentário, deixe o seu comentário aqui, isso ajuda o canal a manter a audiência que vocês já dão a esse canal, e incrementa um pouquinho a audiência também. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar esse canal. Pessoal, espero que vocês gostem desse trabalho de recuperação, para mim vai ser muito divertido. Aguardo a cena do próximo capítulo e vamos ver o que vai ser feito. Um abraço. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá.